O prazo para declarar o imposto de renda termina já nesta quarta-feira. Quem não acertar as contas com o Leão até 30 de abril pode pagar multa que beira os R$ 170. A declaração pode ser feita em alguns minutos, mas as dúvidas são muitas. Entre a simplificada e a completa, é importante pesar o valor que vai ser deduzido. De acordo com os especialistas, a declaração simplificada é vantagem quando a renda tributável vai até R$ 15.197. Um levantamento do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal aponta que os maiores erros que podem levar o contribuinte para a malha fina são a diferença de CPF e CNPJ das fontes pagadoras, erro no valor dos rendimentos, falta de informação dos rendimentos de aplicação financeira, falta de informação sobre o ganho em alienações de bens e erros em informações sobre despesas médicas, principalmente a dos dependentes. É comum um pai ter um filho no plano de saúde e esse filho ser dependente na declaração da mãe. Então esse cuidado deve existir porque não pode confundir declaração de imposto de renda dependente nessa declaração com a dependência no plano de saúde. Na opinião deste contador, nem sempre declarar o dependente é vantajoso ao contribuinte. A conta que precisa ser feita é quando o dependente oferece renda própria e essa renda é tributada. Aí é necessário que o titular faça as contas. Se declarar o dependente, ele tem que declarar também a renda do dependente na sua declaração e ver quanto dá o imposto disso. E comparar com o dependente fazendo a declaração em separado. A mania de deixar tudo para a última hora pode custar caro. Os especialistas já acreditam que agora nesses últimos dias a quantidade de declarações vai ser muito grande e que por isso o sistema pode ficar congestionado. Além disso, se deixar para os últimos minutos, pode não dar tempo de separar todos os documentos e de conferir a declaração. E se não der tempo de fazer tudo certinho? Apresenta a declaração com o que tiver e depois da data faz a retificação para não cair no pagamento da multa. O que não pode é passar do prazo? É, passando do prazo não tem como sair da multa.